E com vocês, Mara Maravilha! Eu! Euzinha mesmo! Alô, alô, pessoal! Dê cá um abraço! Maravilha! Só alegria! Vai dar um tchau assim pra tristeza! A alegria do Senhor é a nossa força! É! Jesus é quem ilumina o caminho Jesus me acompanha onde eu for Jesus é o rio de água fina Ah, é! Meu rei, meu pai e meu salvador Jesus é meu herói e meu guia Jesus é minha fonte de amor Jesus é paz, é minha alegria Divino Mestre, meu Redentor Eu não tenho medo de fantasma Eu não tenho medo de ninguém Com Jesus eu vivo numa boa Porque eu sei a força que ele tem Eu não sei se sou um grande filho Mas eu sei que tenho um grande pai Sei que seu amor está comigo Vou entre-se e olhar pra trás Quando às vezes a gente sai do trilho Coração balança, mas não cai Jesus é quem ilumina o caminho Jesus me acompanha onde eu for Jesus é o rio de água fina Meu rei, meu pai e meu salvador Jesus é meu herói e meu guia Jesus é minha fonte de amor Ele é a nossa fonte de amor E é muito, muito amor que a gente tem Pra dar pra você Quem disse que você não é amado? Quem disse que você não tem valor? Quem disse que sua vida não tem sentido? Tem sim, tem porque ele nos ama E nós também te amamos Tá bom? Fica com a gente porque aqui é o seu lugar E Claudinha Jones Fala pra gente, Claudinha Quem é que tá pintando hoje aqui no Gospel Live? Olá, o programa tá maravilha E seja muito bem-vindo, é claro Hoje tem Soraya Moraes Tem um super show com a Banda Catedral Tem o Gospel Games E muito mais O Gospel Live de hoje E eu falei que o programa tá internacional Tá ou não tá? Tá sim, quer ver a prova? A primeira atração vem diretamente da Rentina Karina Benítez É isso mesmo, o nosso Gospel Games Que tá fazendo o maior sucesso E a grande competição que tem como líder o pole position Tino Agora tem uma nova etapa Nós estamos escolhendo um vencedor Um campeão no porte do Tino Pra fazer uma grande final Estamos aqui no Rio de Janeiro No Barra Shopping No Barra Bowling E semana passada Já teve uma revelação A revelação do boliche com Cat Singers Que desbancou Marcelo Nascimento E hoje, olha Ela é toda meiguinha assim Toda magrinha Mas dizem que é uma campeã É No boliche Porque como tem aquele ditado Quem vê cara, né Não vê o que é realmente Olha, a grande, a grande esperança Bruna Mello, e aí, Bruninha? Bom, gente Eu estou um pouquinho nervosa, né Porque eu tô sabendo que eles botam uma pressão psicológica, né Bem, já estão amiguinhos Já estão assim na harmonia Mas quem será que vai ganhar? Ó, eu acho que a Bruna vai tirar essa turma Qual é o seu palpite? Vamos começar com os vencedores até então Cat Singers Vamos lá E agora é a última rodada Qual é o seu palpite? Era da Bruna Mello Bruna, parabéns Você, até hoje Foi uma das melhores jogadoras que eu vi No Cosplay Games Tá, parabéns Olha, a 100 pra Bruninha e 105 Olha, para, para Não, não Foi justiça aí, gente A gente tava feliz com a Bruna também Mas a gente ganhou Foi assim, a vida é assim Cheio de vitórias, derrotas Mas o importante é que em Cristo nós todos somos mais do que Vem ter dois Semana que vem tem mais Gospel Games Olha, Cat Singers contra ele vem da Paraíba Ele vem lá De João Pessoa Alex Filho Esse é bom Pode vir, pode vir, né? Esse é bom Tá bonito Pode vir, eu amo, eu amo Aí, Cat, vamos cantar aquela música Me apaixonei por Cristo? Vamos Eu me apaixonei por Cristo Desse caminho eu não desisto Viver sem ele não dá Não dá, não dá Semana que vem tem mais Eu me apaixonei por Cristo Desse caminho eu não desisto Viver sem ele não dá Não dá, não dá Gostou? Ah, semana que vem com certeza tem mais E ó, fica com a gente que daqui a pouquinho tem Vanda Catedral Mas agora, ó, se liga, fique esperto Porque tem um recadinho Gospel Line pra você Presta atenção Olá, Mara, exatamente E hoje eu tô com um produto aqui 100% natural Um produto fantástico que tá revolucionando o mercado Você que tem problemas com vasos, varizes, microvarizes Aquela dormência, aquele cansaço físico e mental Aquela menopausa, aquele calor excessivo Adquira agora o verdadeiro Ginkgo Biloba pela nossa central 0 operadora 11-6193-4888 6193-4888 Adquirindo esse produto, você vai tá pagando com 50% de desconto Exatamente, 50% de desconto Adquira o Ginkgo Biloba e paga metade do preço Pode pagar com cartão de crédito, até em 4 vezes, sem juros Boleto bancário, a primeira no ato e o boleto pra 30 dias E pode pagar com chequinho, pra 60 dias No pagamento à vista, um desconto melhor ainda Então adquira agora o verdadeiro Ginkgo Biloba É um produto 100% natural E agora, com muito prazer, no palco do Gospel Line Nós vamos trazer essa banda que tem renome Não só no meio gospel, mas no meio secular Record total de vendas Sucesso, maravilha, bênção Banda Catedral Olha, com certeza, uma das melhores bandas Não digo gospel não Do nosso Brasil em geral Qualidade de som Tô vendo aqui as composições A um de vocês, né Sempre em parceria As músicas É o costume já da gente Assim, já A banda já faz o próprio repertório Desde o início Desde o início Nós, além de músicos e tal Somos compositores também E... Aqui é o... É o Júlio Júlio E ele? Guilherme O Guilherme Isso Maravilha E como é que você tá vendo aí a resposta do público Com o DVD, com o CD? Olha, assim A gente vem de um trabalho bem legal, né A gente teve um primeiro momento bem bacana Depois um segundo momento também Que a gente começou desde o início E crescendo, crescendo E acho que assim Que esse trabalho Esse projeto feito com a Line Com a Record News Com a Line Record Esse projeto ele realmente Ele... Foi maravilhoso pelo... Pelo trabalho que a gente conseguiu mostrar De uma carreira inteira Né De uma carreira inteira Dentro de um formato muito bonito Acústico Com a produção espetacular Com o cuidado primoroso E eu acho que isso é que foi legal Quer dizer Você se tornar visível toda a tua carreira Desde o início até agora Pra todo o grande... É o momento, né Da Banda Catedral Ninguém E a gente volta com a Banda Catedral Combinado? Rapidinho Mais Banda Catedral Vai! Gosto do mais Preferência total O meu desejo é profundo demais Pra falar E o que eu penso é difícil de alguém entender Anima! Tá todo mundo amando Amando o nosso Gospel Line Também o programa que tem as melhores atrações gospel E agora tem o seu espaço A gente tá pensando em você A gente tá com carinho Com carinho com amor realmente Pra você que canta Olha eu canto Eu canto desde criança Eu gosto de cantar Eu tenho talento Eu quero uma oportunidade Eu quero uma chance Aqui no nosso programa Você tem Exatamente É o nosso concurso Talento Gospel Oba eu quero participar Você quer participar? Então vamos lá Você pode participar Prepara o seu material Que material? Fita de preferência Vê se dá pra fazer no CDzinho Se não der Tudo lá no vocês aqui Tranquilo Pode usar Pode E abusar É a missão de Deus A paciência E com muito prazer Eu vou falar agora Da Nemo Arche Obrigado Na MTV O clipe de vocês Dessa música Quem disse que eu amou Primeiro clipe desse trabalho Isso, ficou mais de 3 meses Em primeiríssimo lugar É assim, não em primeiro Ficou em mais de 3 meses Com a banda nacional Mais pedida Do Top 20 Brasil Da MTV Ele é modesto Ele é modesto É E agora tá vindo Porque tem os clipes internacionais também Vem cá Guilherme Tá vindo um novo clipe né Que é o clipe da música De janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro é dezembro Seria o segundo clipe Desse trabalho né Acima do nível do mar Então deve estar Acredito que já deve estar Rolando aí Nas principais emissões Professoras né Especializadas em clipes O pessoal que vai dar uma força Liga lá Não tá ainda rolando não Porque tem que estrear A primeira na MTV Não, não, não Vamos ver Rio de Janeiro Eu tenho que consertar ele Senão não tem graça Tá certo É, é Estão se entendendo Isso não importa Rio de Janeiro é dezembro Rio de Janeiro é dezembro Vamos conferir essa música agora Essa música Deixa eu só falar assim Rapidinho Infelizmente A única coisa que eu quero colocar É que eu fiz É, eu fiz essa música Em 93 E de novo Graça Tanta violência Tanta gente Pune pelas ruas Pelas favelas Todo mundo De assassinar pelo prazer Das drogas E droga mata Tanta gente Pelas drogas Rio de Janeiro Rio de Janeiro é dezembro Deus te abençoe Rio de Janeiro é dezembro Deus te abençoe Vem tanta gente que hoje foge daqui Cidade que é cartão postal do Brasil Cidade que é cartão cultural Cidade de todos Cidade sem igual Cidade eu quero te ver pra frente Cidade eu peço que Deus te abençoe E que se acabe a política gente De alguns que querem te ver de joelhos De alguns que hoje caspem no espelho Significa Brasil no exterior Rio de Janeiro é dezembro Deus te abençoe Meio de Janeiro é dezembro Deus te abençoe Pra sempre César na guitarra Deus te abençoe Rio de Janeiro é dezembro Deus te abençoe Rio de Janeiro é dezembro Rio de Janeiro é dezembro Rio de Janeiro é dezembro Deus te abençoe Gente muito obrigada mesmo Obrigado vocês Valeu gente 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 Cidade eu peço que Deus te abençoe E que se acabe a política Não, 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 não Eu peço, eu peço que Deus te abençoe